Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Começando aqui mais uma resolução de questões de análise combinatória, tá? Essas questões aqui são direcionadas para os meus alunos lá do terceiro ano da escola Francisco Ernesto Rego, cidade de Queimadas, Paraíba. Mas aí, combinatória serve para todo mundo que esteja estudando esse assunto. Tá bom? Então, temos questões aqui de nível um pouquinho mais básico, temos umas questões um pouco mais avançadas, e temos umas questões talvez até difíceis se a gente for analisar aqui direitinho, tudo bem? Vocês vão ver que essa gravação, não vou fazer edição porque fica muito longo, certo? Porque eu vou resolver aqui diversas questões, vai dar por volta de uma hora mais ou menos de gravação aí, beleza? Mas deixa aquela curtida, se inscreva no canal e tira um tempinho aí para assistir a resolução e ver se você consegue resolver essa lista aqui, tudo bem? Olha só, pessoal, diz o seguinte, primeira questão, de quantos modos quatro pessoas podem se organizar em fila, isso aqui é em, tá? Eu errei quando fui digitar, em fila indiana, ou seja, um atrás do outro, em fileirados. Olha só, se você tem quatro pessoas, aí a gente já começa a batizar, Essas pessoas são A, B, C e D, por exemplo, são A, B, C e D. Aí se você vai enfileirar quatro pessoas, se coloca na posição de quem vai fazer, digamos que você, por exemplo, é um inspetor de uma escola e chegam quatro pessoas para merendar. De quantas maneiras você pode enfileirar essas pessoas? Então se coloca na posição de quem de fato vai resolver o problema, que ajuda. Então a primeira pessoa da fila, você poderia escolher de quantas maneiras? Bom, qualquer uma das quatro, Cláudio. Certo, digamos que você escolheu C. Então a próxima pessoa da fila, você agora só tem três possibilidades. Digamos que você escolheu D. Então para a próxima da fila, você só tem duas. E digamos que você escolheu D. Então só sobrou uma, tá? Isso daqui, pessoal, se você quer enfileirar N pessoas em filas, nada mais é do que N fatorial. Se são quatro pessoas, quatro fatorial, né? Então esse aqui é quatro vezes três vezes dois vezes um, que é exatamente a ideia de fatorial. É vinte e quatro, né? Porque quatro vezes três aqui dá doze, doze vezes dois dá vinte e quatro. Então, existe vinte e quatro maneiras de você organizar essas pessoas em fila. Ou seja, existe vinte e quatro maneiras de você permutar esses vinte e quatro elementos. Tranquilo, pessoal? De boa, né? Então, preste atenção que a gente está permutando elementos sem repetição. Porque se tiver repetição, o negócio já muda um pouquinho. Tudo bem? Vamos pegar aqui outro exemplo, ó, da questão dois. Questão dois. Considere a palavra Cláudio. Sempre que pedir anagrama, vocês analisam. Tem repetição nessa palavra? Não. Se não tem repetição, simplesmente é uma permutação do número de letras. Quantas letras nós temos? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Tá? Então, é nada mais, nada menos do que sete fatorial. E sete fatorial é sete vezes três. Vou até colocar assim, ó. Permutação de sete é sete fatorial, tá? P de sete e sete fatorial é a mesma coisa. São formas diferentes de representar. E sete fatorial é sete vezes seis, vezes cinco, vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um. Que dá cinco mil e quarenta. Portanto, existem cinco mil e quarenta anagramas da palavra Cláudio ao todo. Ao todo, cinco mil e quarenta anagramas. Aí, agora, eu começo a fazer umas restrições, ó. Quantos são os anagramas que começam com vogal? Então, preste atenção. Aqui já tem restrição. Já vamos tomar um pouquinho mais de cuidado, tá? Começa em vogal. Então, tem uma restrição no começo. O começo tem que ser uma vogal. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Pronto. Então, no começo, pessoal, pode ser um A, pode ser um I, pode ser um O ou pode ser um U. Ou seja, para tomar a minha primeira decisão, estou aqui com a palavra Cláudio, ó. Palavra Cláudio, para escolher a primeira letra, precisa ser uma vogal. Então, eu tenho quatro possibilidades. E, digamos que eu tenha escolhido o U. Quem é a única que não pode ir para a próxima? A única que não pode ir para a próxima é o U. Portanto, eu tenho seis. Digamos que eu escolhi o O. Aí, sobraram cinco. Digamos que eu escolhi o C. Aí, sobraram quatro. Digamos que eu escolhi o L. Aí, sobraram três. Escolhi o A. Sobraram duas. Digamos que eu escolhi o I. Só sobrou uma. Então, portanto, isso daqui, pessoal, eu posso escrever como sendo quatro. E veja que daqui até aqui, ó, de seis vezes cinco, vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um, é seis fatorial. Então, eu posso colocar como sendo quatro vezes seis fatorial. E seis fatorial, você sabe quanto é. Só fazia a conta. Seis vezes cinco dá trinta. Trinta vezes doze aqui, ó, dá trezentos e sessenta, vezes dois, dá setecentos e vinte. Então, vai ser quatro vezes setecentos e vinte. Quatro vezes zero, zero. Quatro vezes dois, oito. Quatro vezes sete, vinte e oito. Portanto, dá dois mil oitocentos e oitenta anagrama. Pessoal, deixa eu parar só para fazer aqui uma ressalva. Presta atenção. Se você nunca estudou análise combinatória, nunca estudou permutação com repetição, sem repetição, e você chega aqui nesse vídeo, você não vai aprender. Sinto muito. Você precisa ver os vídeos. Lá eu explico passo a passo, tem onde é que vem cada uma das coisas. Aí, uma vez que você já saiba a teoria, venha fazer exercício. Isso aqui é uma aula de exercício. Então, eu estou partindo do pressuposto que você já estudou a teoria. Vamos fazer esse trato aqui. Não adianta nada. Você nunca estudou permutação. Aí, chega aqui e já vem olhar os exercícios. Não vai adiantar. Certinho? Vamos lá para a letra C. Olha só. Quantos são os anagramas em que as vogais ficam sempre juntas, em que as vogais ficam nas quatro primeiras posições em ordem alfabética? Então, agora eu já tenho uma restriçãozinha aqui, é o mais interessante. As quatro primeiras posições vão ser formadas por vogais. E, além disso, elas precisam estar em ordem alfabética. Então, se eu tenho a palavra Cláudio, se elas precisam estar em ordem alfabética, a primeira posição aqui precisa ser um A. não pode ser outra, tem que ser um A. Então, aqui eu só tenho uma possibilidade, é colocar um A nessa primeira posição. A próxima, pessoal, tem que ser um I, para manter em ordem alfabética. Então, aqui precisa ser um I. Então, também só tem uma possibilidade, é colocar um I na segunda posição. A próxima precisa ser um O. Então, aqui, obrigatoriamente tem que ser um O, portanto, eu só tenho também uma possibilidade. E a quarta precisa ser o U. Portanto, aqui eu também só tenho uma possibilidade. Agora, nota que as outras três agora eu posso permutar de qualquer forma que eu queira. Para a próxima aqui, pode ser C, pode ser L ou pode ser D. Ou seja, eu tenho três possibilidades. Digamos que eu escolhi o L. Então, sobraram duas. Sobrou o C, sobrou o D. Digamos que eu tenha escolhido o C. Sobrou apenas o D, portanto, uma possibilidade. Isso aqui, um vezes um vezes um aqui, não vai dar em nada, vai dar três fatorial somente, que é seis, né? Porque aqui só sobrou três vezes um vezes dois, que é três fatorial, que é seis. Certo? Que é seis. Agora, a letra D começa a ficar um pouquinho mais interessante. Eu já quero passar para vocês umas dicas um pouquinho mais sofisticadas, que já é estilo questão de concurso, questão de Enem. Porque aí você precisa pensar um pouco. Quantos são os anagramas em que as vogais ficam sempre juntas? Que as vogais ficam sempre juntas. Só que qual é o problema dessa questão? Na questão anterior, eu fixei uma ordem, tem que estar em ordem alfabética. Nessa questão da letra D, ela é extremamente mais difícil. Por quê? Porque eu não fixei ordem. Eu disse simplesmente que elas precisam ficar juntas. Quando isso acontecer, pessoal, vocês fixem uma ordem. Digamos que a ordem vai ser essa daqui, ó. Vai ser A, I, O, U. Digamos que essa aqui seja a ordem. Aí depois tem C, L, D. Vocês estão vendo que estão aqui todas as letras da palavra do nome Cláudio? Aí agora o próximo passo é eu pensar que as vogais, como elas devem ficar todas juntas, eu vou pensar que elas formam uma única letra. Então, isso daqui é uma letra. Aí eu tenho C, que é outra letra. Eu tenho D, que é uma outra letra. Ou seja, pensando que todas as vogais formam uma única letra, quantas letras eu teria aqui para permutar? Eu teria quatro letras. Então, quatro fatorial. Só que tem um detalhe. Cada vez que eu permutar essas letras aqui dentro, eu gero novos anagramas. Porque essas letras aqui dentro, elas podem permutar. Eu posso fazer, por exemplo, I, A, U, O. É uma possível permutação. Aí continua com C, L, D. Está entendendo? Dentro dessas vogais aí, eu posso permutar entre si. Aí agora você deve perguntar o seguinte. Sim, mas de quantas formas eu posso permutar entre si? Eu posso permutar de quatro fatorial modus. Porque aqui também eu tenho quatro letras onde vão permutar entre si. Então, quando isso acontecer, você pode fazer quatro fatorial vezes quatro fatorial. Quatro fatorial é quatro vezes três vezes dois vezes um, que é vinte e quatro, né? E quatro fatorial também, logicamente, é vinte e quatro. Vinte e quatro vezes vinte e quatro dá quinhentos e setenta e seis. Se não me falha a memória. Eu creio que é isso mesmo. Certo? Eu creio que é isso mesmo. Então, esse problema aqui já é mais difícil. Certo? Aqui é para quem realmente está muito por dentro do assunto. Porque você pensar esse tipo de coisa não é fácil. Então, a dica é, você precisa permutar algumas letras. Certo? Ele quer que um determinado grupo de letras fiquem juntos. Então, você junta eles num pacotinho só. Aí, finge que é uma letra só. Fingindo que isso daqui é uma letra só. Quantas letras a gente tem? A gente tem quatro. E de quantas formas eu posso permutar quatro letras? Quatro fatorial. Quatro fatorial. Certo. Mas essas letras aqui ainda podem permutar entre si. Podem. Podem sim. E cada vez que elas permutarem entre si, elas geram novos anagramas. Aí, a pergunta é de quantos modos elas podem permutar entre si. E elas podem permutar entre si de quatro fatorial modos. Porque tem quatro letras distintas que podem ocupar qualquer posição. Permutar é somente reordenar. Tá bom, gente? São reordenações. Aí, agora, vem a letra E, que é de fato a mais difícil desse problema aqui. E eu não vou resolver ela. Eu vou explicar ela e vou deixar para a gente resolver na próxima lista de exercícios, que ela também vai constar na próxima lista de exercícios. Eu só coloquei ela para a gente poder já ir aquecendo aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Bom, tem sete letras. A palavra continua sendo Cláudio. Só que agora a restrição está feia, viu? Presta atenção. Quantos são os anagramas em que as vogais ficam entre si, ou as vogais ficam entre si em ordem alfabética e as consoantes ficam entre si também em ordem alfabética? Complicado. Isso aqui não é fácil não, tá? Isso daqui não é fácil. Aí é importante que você comece... Se coloca na posição de quem vai resolver esse problema. Se coloca na posição de quem vai resolver esse problema, pessoal. Presta atenção. É importante que você comece a fazer alguns exemplos, ó. Então, se eu quero que as vogais fiquem entre si em ordem alfabética, e as consoantes também, ó, eu posso colocar aqui um A, posso colocar aqui um I, posso colocar aqui um O, posso colocar aqui um U. As vogais ficaram em ordem alfabética? Ficaram. Note que para escolher as vogais, eu tenho algumas opções, ó. Eu poderia ter colocado U nessa casa, poderia ter colocado nessa, ou eu poderia ter colocado o A, por exemplo, aqui, ó. A, I, O, U. Era outra possibilidade. Então, nota que para escolher as vogais, eu tenho bastante possibilidades, ó. Vou colocar aqui, por exemplo, o A, vou colocar aqui o I, lembrando que elas têm sempre que ficar em ordem alfabética. Vou colocar aqui o O e vou colocar aqui o U. Agora, presta atenção numa coisa. Uma vez que eu coloquei as vogais, só existe uma possibilidade para cada consoante. Percebe isso? Porque, por exemplo, olha, presta atenção. Quem é que deve ficar? Qual é a posição do L? O L é a maior, né? O L. O L é a que vai ficar depois, né? Mas vamos até fazer na ordem aqui. A primeira consoante é o C. Qual é a posição que ela deve ficar? Aqui. Aí, depois do C, é o D. Onde é que o D deve ficar? Deve ficar aqui. E depois, o L está aqui. Note que cada uma dessas letras só tinha uma possibilidade. Essa só tinha uma possibilidade. Essa aqui só tinha uma possibilidade. Ou seja, uma vez que eu escolha as consoantes, perdão, as vogais, as consoantes já ficam determinadas. Nesse tipo de problema aqui, basta que eu escolha as consoantes. Perdão, as vogais. Se eu quiser também escolher as consoantes, as vogais também já ficam determinadas. Presta só atenção. Olha, vamos escolher agora as consoantes. Eu poderia ter colocado aqui um C. Aí, veja que o L agora eu tenho muitas possibilidades. Eu só não posso colocar o L no final. Perdão, o D. Só não posso colocar o D no final, porque senão o L teria que ficar antes, não ficar em ordem alfabética. Mas se eu coloquei aqui o C, eu tenho diversas possibilidades para colocar o D. Então, se eu coloque o D aqui, e aqui eu coloque o L. Estão em ordem alfabética? Estão. Vamos agora posicionar as vogais. Só tem uma possibilidade. É eu colocar o A aqui, depois colocar o I nessa, colocar o O nessa e colocar o U nesta daqui. Então, tudo que você tem que fazer nesse problema é se perguntar... E até formou um nome aqui, ó. Caiu. E lembra, gente, anagrama não é obrigatoriamente palavra, tá? Às vezes pode formar, às vezes não. Então, gente, esse problema aqui, que é um problema interessantíssimo, ele se resume em... Ele se resume em... Você escolher as posições para colocar as vogais. Ou então escolher as posições para colocar as consoantes. Ou seja, você precisa responder a seguinte pergunta. Você tem sete espaços. Tá? Dentre sete espaços. Dentre sete espaços. De quantos modos eu posso escolher três? Ou posso escolher quatro? Porque se você for escolher as consoantes, é três. Se você for escolher as vogais, é quatro. De quantos modos eu posso escolher quatro espaços? E digo mais para tu. É a mesma coisa. Escolher quatro, escolher três, é a mesma coisa. Responder a esse tipo de pergunta é o tema desta semana, que é de combinação. Certo? É de combinação. Então, próxima semana, essa questão vai voltar e a gente responde ela de forma bastante elegante. Na verdade, nada mais é do que uma combinação, para quem já deu uma adiantada aí no assunto, é uma combinação de sete e três. Ou uma combinação de sete e quatro, que é a mesma coisa. Então, essa questão aqui é muito interessante. Já dei um spoiler da próxima semana, que vai ser muito legal. Sempre na letra E, eu vou estar colocando problemas bem, mas bem interessantes. Tá bom? Então, pessoal, vamos para a próxima. Olha, que foi do Enem. Deixa eu ver com quanto tempo de vídeo nós já estamos. 17 minutos de vídeo, mas aí, quem quiser assistir, quem quiser conhecimento, continua no vídeo. Quem não quiser, dá um cliquezinho aí e vai-se embora assistir suas séries, que próximo ano o Enem conversa com você. Tá bom? Ah, como eu estou mal. Pessoal, questão 3, Enem 2020, diz o seguinte, nos livros de Harry Potter, um anagrama do nome do personagem Tom Marvolo Riddle, Tom Marvolo Riddle, deve ser assim, perdoem-me, perdoem-me a pronúncia, certo? Deixa eu ver aqui como é que se pronuncia isso. Tom, Tom, cadê? Marvolo Riddle. Bom, a pronúncia é essa daqui, tá? Cadê? Tradutor. Agora? É assim, que lê, ó. Tom Marvolo Riddle. Tom Marvolo Riddle, ó. Bom, brincadeira da parte, bora lá. Então, gente, anagrama, como vocês já sabem, já deveriam saber, vocês só podem estar vendo esse vídeo aqui se você já estudou anagrama. Se nunca estudou, tchau, vaza. Não é pra você. Certo que você não vai entender nada. Isso aqui é pra quem já estudou anagrama. Sabe o que é um anagrama, o que é com repetição, sem repetição. preste atenção, tá bem? Nos livros Harry Potter, um anagrama do nome do personagem Tom Marvolo Riddle, gerou a frase, I am Lord Valdemort. Suponha que Harry quisesse formar todos os anagramas da frase, I am Potter. De tal forma que as vogais, olha a restrição, ó, as vogais e as consoantes aparecessem intercaladas, ó. Então, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, ou consoante, vogal, consoante, vogal, tem que estar sempre intercalada, certo? E sem considerar os espaços entre as letras. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, I am Potter, I am Potter. Então, a primeira coisa que você vai analisar quando estiver falando de anagrama é olhar se tem repetição ou não, certo? Nesse caso é que tem, ó. Olha aqui o T se repetiu duas vezes. O T se repetiu duas vezes. Então, você precisa ver a formulazinha, como é que faz, para calcular anagrama com repetição. Tranquilo, é só dividir pelo fatorial do número de repetições. No caso aqui, como repetiu apenas duas vezes, divide pelo fatorial de dois. Cláudio, se tivesse outra letra repetida aí três vezes, por exemplo, digamos que a pessoa inventasse aqui um outro T. Assim. Então, você agora teria que dividir pelo fatorial de três. E nos vídeos que eu vou deixar aqui na descrição do curso completo que eu tenho de análise combinatória, eu vou explicar por que faz essa divisão. Certo? Porque tem contagem dupla, na verdade. Porque, por exemplo, você pega assim, Potter, deixa eu só mudar aqui de cor. Ó. Colocar um T. Certo? Só para você perceber aqui uma coisa, ó. por exemplo, este anagrama aqui, ó. Aí, importa, esses anagramas são iguais. Você só está percebendo aqui que tem uma diferença, ó. Porque eu troquei a cor do T, ó. De propósito, para você perceber. Certo? Mas eles são iguais. Esses anagramas, eles são iguais. Quando eu faço simplesmente o fatorial, eu considero que eles são diferentes. Ou seja, eu tenho uma contagem dupla. Então, como eu contei duplamente, eu divido por dois para fazer a correção. Em análise combinatória, isso é muito comum. Às vezes conta dupla, às vezes conta passando e retira. Às vezes separa em casos. Enfim, vai dar a estratégia de cada um, depende de cada problema também. Olha só. Quantas letras temos? Temos nove letras, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove letras. Tranquilo? Pronto. Aí agora, preste atenção que tem uma restrição aqui importantíssima, tá gente? Consoantes e vogais precisam ficar intercaladas. Quantas vogais nós temos? Uma, duas, três, quatro. Quantas consoantes? Uma, duas, três, quatro, cinco. A primeira coisa que você teria que perceber aqui é que não pode começar com vogal. Porque, preste atenção, comecei com vogal, 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 vogal. Acabaram-se as vogais. Aí ficaria consoante, 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 opa, duas consoantes juntas. Não pode. Portanto, esse problema não pode começar com vogal. Cláudio, mas não disse isso no problema. Não disse. Mas falou que duas, que consoantes e vogais precisam sempre estar intercaladas. Se você começar com vogal, não tem como estar intercaladas. Portanto, você tem que começar com consoante. Aí fica consoante, 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 ó. Vogal, 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 massa, ficaram intercaladas. Veja que nunca tem duas vogais ou nunca tem duas consoantes juntas. Pronto, acabou seu problema. Cláudio, de quantas maneiras tu pode escolher a primeira consoante? Bom, qualquer uma das cinco. Concorda? E a vogal? Qualquer uma das quatro. Uma vez que eu escolhi uma vogal, digamos que foi o A, escolhi uma consoante, digamos que foi o T, quantas consoantes nós temos? Temos quatro consoantes. E quantas vogais? Temos apenas três. Concorda? Digamos que eu escolhi o I e o P. Quantas vogais sobraram? Sobrou o O e o E. Portanto, sobraram duas. E quantas consoantes? Sobraram três. Três consoantes. Tem o M, tem o T e tem o R. Certo? E digamos que eu tenha, por exemplo, escolhido o O. Tá? Cadê aqui? Ah, peraí. Consoantes. Escolhi cinco, quatro. Ah não, tá errado aqui. Deixa eu fazer isso aqui na ordem. Senão eu vou me atrapalhar todinho. Bora fazer o seguinte. Eu acho que fica melhor a gente escolher todas as consoantes depois de todas as vogais. Dá no mesmo, tá? I am poter. Vamos escolher. Bora escolher todas as consoantes. A primeira consoante eu tenho cinco. A segunda consoante eu só tenho quatro. Porque aqui eu escolhi antes e não posso escolher de novo, né? Eu não posso repetir consoante. É anagrama. Eu pego, uso todas as letras uma única vez. Certo? A próxima consoante eu só tenho três. Depois eu tenho dois e depois eu tenho uma. Por que vai diminuindo de um em uma? Porque vai sempre diminuindo, né? A que foi escolhida não pode ser escolhida novamente. Por isso que vai diminuindo. Vamos para as vogais. Eu tenho quatro vogais. Uma vez que eu escolhi uma, sobraram três. E para aqui sobraram duas. E para aqui sobraram... Sobrou apenas uma, né? Bom, e agora? Olha que eu tenho cinco vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um. Cinco vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um. Isso te lembra alguma coisa? Cinco vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um? Veja que eu posso reorganizar, tá? Produto aqui, multiplicação é comutativo. Então eu posso reorganizar. Quatro vezes três, vezes dois, vezes um. O que é isso? Quatro vezes três, vezes dois, vezes um. Bom, cinco vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um? É cinco fatorial, concorda? E quatro vezes três, vezes dois, vezes um? É quatro fatorial. Aí cuidado para o cão não atentar e você querer vir aqui e marcar a letra B. Não é. Por que não é? Porque tem repetição de letra. Cláudio, quantas repetições? Bom, tem uma repetição dupla aqui, né? Então eu vou ter que dividir por dois fatorial. Mais dois fatorial, dois vezes um, que é dois. Portanto, você vem aqui e marca a letra E. Beleza? Divide por dois fatorial. Por quê? Porque a letra T se repete duas vezes. Cláudio, se não tivesse repetição de letra alguma, aí era a letra B. Quatro fatorial vezes cinco fatorial. Muito tranquilo, gente. Foi questão do Enem 2020, tá? Enem 2020, nosso último Enem aí. Bora olhar a próxima questão? A próxima questão é feia, mas é muito parecido com essa. E o legal é que não tem repetição. Olha só. Um cliente de uma videolocadora tem o hábito de alugar dois filmes por vez. Quando os devolve, sempre pega outros dois filmes e assim sucessivamente. Ele soube que a videolocadora recebeu alguns lançamentos, sendo oito filmes de ação, já vamos pegar aqui e destacar isso. Oito filmes de ação, cinco de comédia e três filmes de drama. E por isso, estabeleceu uma estratégia para ver todos os 16 lançamentos. Inicialmente, alugará em cada vez um filme de ação e um de comédia. Quando se esgotarem as possibilidades de comédia, o cliente alugará um filme de ação e um de drama até que todos os lançamentos sejam vistos e sem que nenhum filme seja repetido. De quantas formas distintas a estratégia desse cliente poderá ser posta em prática? Presta atenção. Se esse cara vai assistir 16 filmes, ele precisa tomar 16 decisões. Qual vai ser o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, até o décimo, o sexto e o fim. Concorda? Então vamos fazer aqui as decisões dele. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Pronto. Estão aqui. Aí agora nota que ele tem uma estratégia. Ele é o seguinte, ele vai assistir a ação, ação, comédia, ação, comédia, ação, comédia, até acabar os de comédia. Como só são cinco de comédia, os de comédia se acabam primeiro, logicamente. Então vamos colocar aqui, ação, comédia, ação, comédia, ação, comédia, ação, comédia, ação, comédia, ação, comédia. Um, dois, três, quatro, cinco. Foram todos. Mas nota que de ação ainda tem, porque são oito, né? Oito é assim. Aí vamos continuar. Ação, drama, ação, drama, ação, drama. Pronto. Feito isso, todos os filmes foram assistidos. Os oito de ação foram assistidos. Os cinco de comédia foram assistidos. E os três de drama também foram assistidos. O cara chegou na locadora, vai pegar o primeiro filme de ação. Quantas possibilidades ele tem? Tem oito. Qualquer um dos oito filmes ele pode trazer. Pá, pegou. Aí vai, depois, de comédia, quantos ele tem? Comédia, ele só tem cinco. Aí ele já pegou. Assistiu um de ação, um de comédia. Próxima vez que ele voltar na locadora, ele só tem sete de ação e quatro de comédia. Concorda? Quando ele voltar pela terceira vez, ele só vai ter quatro de... Perdão. Ele vai ter seis de ação, né? Porque ele já assistiu dois. E vai ter três de comédia. Quando ele voltar de novo, ele só vai ter cinco de ação e de comédia só vai ter dois. Na outra vez que ele for, ele vai ter, no caso, quatro filmes de ação. E de comédia, ele só vai ter um. Nota que aqui acabaram seus filmes de comédia, ó. Aqui acabaram seus filmes de comédia. Os de ação continuam. Ele tinha quatro da última vez, ó. Agora ele tem três. E de drama? Tem três também. Que é a primeira vez que ele vai levar filme de drama. E são três filmes de drama, né? Ó, tá aqui em cima, ó. Três filmes de drama. Então, ele tem três de ação ainda e tem os três de drama que ele tá começando a assistir. Portanto, aqui, três e três. Certo? Bom, agora ele só tem dois e dois. E agora ele só tem um e um. Aí é só multiplicar tudo isso aqui que você chega na resposta. É melhor que você pense da seguinte maneira. Presta atenção, ó. Escolha por categoria. Primeiro, vamos escolher o de ação? Ele tinha oito. Sobraram sete, sobraram seis, sobraram cinco, sobraram quatro, sobraram três, sobraram dois, sobraram um. Você tá vendo que oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um? Isso é oito de fato total. Vou até fazer de outra cor. Presta atenção, o vermelho. Vamos olhar para os filmes de comédia. De quantas maneiras ele pode assistir os filmes de comédia? E note que os de comédia independem da forma como ele assistiu os de ação. Porque se dependesse, aí a gente não faria de forma tão simples assim, não. Mas o filme de ação, por exemplo, ele escolheu um de ação. Vai escolher o de comédia. Tem alguma interferência? Não. São independentes, tá? São independentes. Então, ele tem cinco de comédia, aí depois só tem quatro, depois só tem três, dois e um. Cara, mas isso daqui é quem? Cinco vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um. É cinco fatorial. Né? E por fim, não menos importante, vamos para os filmes de drama? Olha, ele tinha três. Aí depois dois, depois um. Ou seja, três fatorial. Cláudio, vou fazer essa conta? Não. Essa questão aqui, você simplesmente vai olhar para cá e vai ver. É letra A? Não. É letra B? Não. Aliás, é letra B sim. Certo? Oito fatorial, vezes cinco fatorial, vezes três fatorial. E nota que o Enem gosta muito desse tipo de questão. Eles deixam a conta indicada. Eles mostram como é que faz, mas não pedem para resolver. Simplesmente mostram como é que faz. Tá bem? Então, essa aqui foi uma questão do Enem aplicada em 2014, pessoal. Enem 2014. Questão aí. Bem legal, sim. Tem até aqui uma outra opção, mas nós não vamos fazer. Beleza? Vamos agora, olha, para a questão cinco. Pensar em anagrama com repetição. Presta atenção. Anagrama com repetição, quem viu o vídeo já deve saber disso. Eu não estou dando teoria aqui. Estou resolvendo exercício. Quem quiser ver a teoria bem direitinho, aqui na descrição vai estar os vídeos para você poder assistir. Já era para ter assistido. Se você é meu aluno do terceiro ano, não sei porque não assistiu ainda. Certo? É o seguinte. Presta atenção, olha. Enem. Quantas letras? Quatro. Portanto, tem uma permutação de quatro elementos. Aí agora pergunte. Tem repetição? Tem. A repetição do E que apareceu duas vezes. Como é que fica? Fica quatro fatorial dividido por dois fatorial. Quatro fatorial é quatro vezes três vezes dois fatorial. Parei em dois fatorial, peguei aqui com o de baixo e cortei. Cortei que eu não sou besta. Cortei. Ficou quatro vezes três, doze. Claudio, se eu quiser resolver o quatro fatorial e o dois fatorial e dividir, pode? Pode também. Nesse caso aqui a diferença é muito pequena. Agora, quando for valores muito altos, aí toma cuidado que pode dar problema para tudo. Pode dar muito trabalho. Certo? Quantos anagramas tem a palavra eletiva? Vamos lá olhar para a eletiva. É uma permutação. Quantos elementos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. São sete elementos. Portanto, tem uma permutação de sete. Porém, a letra E se repete duas vezes. Portanto, tem uma permutação de sete, onde tem uma repetição de dois elementos. Portanto, aqui vai ser sete fatorial dividido por dois fatorial. Sete fatorial é sete vezes seis, vezes cinco, vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um. Você vai fazer aqui. Sete vezes seis, vezes cinco, vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um. Sobre dois fatorial. Dois fatorial eu posso cortar com dois aqui de cima. Dois fatorial é dois. Sobrou ali em cima, pessoal, sete vezes seis, vezes cinco, vezes três. Vou fazer aqui na calculadora para ganhar tempo. Mas é só multiplicar tudo, tá? Só multiplicar. Vou fazer só para ganhar tempo. Olha só. Sete vezes seis, vezes cinco, vezes quatro, vezes três. Vezes quatro, vezes três. Deu dois mil quinhentos e vinte. Deu dois mil quinhentos e vinte anagramas da palavra eletiva. Cláudio, e a palavra matemática? Quantos anagramas tem a palavra matemática? Vamos lá. Quantas letras? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Portanto, tem uma permutação de dez elementos. A letra M repetiu uma, duas vezes. Então, vai aparecer aqui um dois. Certo? A letra A apareceu uma, duas, três. Portanto, vai aparecer aqui um três. A letra T apareceu duas. Portanto, aparece aqui um dois. Vai aparecer uma, duas. A letra E não se repete. A letra M eu já coloquei. A letra A já coloquei. A letra T já coloquei. A letra I não se repete. A letra C também não. Pronto. Então, vai ser isso aqui. Vai ser dez fatorial dividido por dois fatorial vezes três fatorial vezes dois fatorial. Se você quiser fazer essa conta, se a prova exigir, você faça, tá? É dez vezes nove vezes oito vezes sete, seis, cinco, quatro, três. Parei aqui, ó. Porque eu já vou poder cortar. Sobre. Aqui eu já coloco. Dois fatorial é dois. Três fatorial é pra cortar. E dois fatorial é dois. Aí vamos fazer algumas simplificações pra facilitar a conta, viu? Ó. Três fatorial eu corto com três fatorial. Certo? Porque três fatorial é seis. Três fatorial também é seis. Beleza? Pronto. Vamos lá fazer mais simplificações aqui. Presta atenção. Olha só. Se eu pegar oito e dividir pra dois, dá quatro. Se eu pegar seis e dividir pra dois, dá três. Nota que embaixo não sobrou mais nada pra mim, ó. Em cima. Aí em cima sobrou dez vezes nove, vezes quatro, vezes sete, vezes três, vezes cinco, vezes quatro. Certo? Aí é só fazer essa conta que você obtém a quantidade de anagramas da palavra matemática. Lembrando, quando vai pra fatorial, o negócio descamba, viu? Dá muito grande, ó. Dez vezes nove, vezes quatro, vezes sete, vezes três, vezes dois. Opa. Vezes três, vezes cinco, vezes quatro. Deu cento e cinquenta e um mil e duzentos. Opa. Perdão. Cento e cinquenta e um mil, se eu não errei as contas. Cento e cinquenta e um mil e duzentos. O objetivo aqui não é fazer contas. É mostrar pra vocês como é que se faz. E se você quiser entender de onde vem essas fórmulas, veja as aulas de teoria que eu vou deixar aqui na descrição. Beleza? Por fim, pessoal. Eu quero saber quantos anagramas tem a palavra combinatória, ó. Quantos anagramas tem a palavra combinatória? E aí? Quantos são os anagramas da palavra combinatória? Segue o mesmo jeito. Isso aqui é exercício só, tá? Olha só. Combinatória. Permutação de quanto? Bora lá. Quantos elementos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Então, permutação de doze. Tranquilo. Vamos ver repetição. O C repetiu? Não. O O repetiu duas vezes, ó. Então, O repetiu duas vezes, portanto, aparece aqui um dois. O M. M não, né? O B. O B também não. O I apareceu aqui e aqui, ó. Portanto, duas vezes também. Certo? O M não. O A apareceu duas vezes, certo? O T não. O O eu já coloquei. O R não. O I eu já coloquei e o A eu já coloquei, né? Ou seja, aqui repete o A, repete o I e repete o O apenas. Tudo bem? Portanto, vai ser doze fatorial dividido por dois fatorial, dois fatorial, dois fatorial. Aqui embaixo é multiplicando, tá, gente? Aqui embaixo é multiplicando. Eu posso escrever como sendo doze fatorial sobre, sobre, dois vezes dois, vezes dois. Ou seja, doze fatorial sobre oito. Não vale a pena você fazer essa conta aqui, não. No Enem, por exemplo, eles deixariam assim, conta indicada, tá? Conta indicada. O Enem gosta muito. Como é o caso dessa próxima questão aqui que a gente vai fazer do Enem, em que eles também deixam a conta indicada. Nossa última questão aqui, ó. Enem 2016. Para cadastrar em um site, uma pessoa precisa escolher uma senha composta por quatro caracteres, ó. Sendo dois algarismos e duas letras, certo? Maiúsculas ou minúsculas. Pode tanto escolher letra minúscula como letra maiúscula. Então, imagina que você criou uma senha na tua rede social, por exemplo. Aí, sei lá, a senha é tipo assim, amor. Aí, tu começou com amor, por exemplo. E a pessoa, quando for tentar digitar a tua senha, vai colocar amor. É claro que eu estou pegando um exemplo mais geral. Não é desse aqui da questão, tá? Até porque na questão é dois distros e duas letras. Estou pegando aqui só letras, só para você entender. Então, se a tua senha for esta e a pessoa digitar esta, ela não consegue acessar. Tá? Não consegue acessar. Porque maiúsculas e minúsculas, no caso aqui, difere na senha. Essa pessoa sabe que o alfabeto é composto por 26 letras e que letras maiúsculas e minúsculas são diferentes, ó. Minúsculas e maiúsculas são diferentes. O total de senhas possíveis para o cadastramento nesse site é dado por... Quanto? Gente, mais uma vez, ele disse que vai ter duas letras e dois algarismos. Só que aqui tem um problema. Você não sabe, a princípio, em que posição vai estar essas letras e esses algarismos. Por exemplo, você vai ter que tomar aqui quatro decisões, né? Quatro decisões. Se você soubesse que aqui era letra, aqui era letra, aqui era dígito, aqui era dígito, como a gente já fez em questões anteriores, ficava tranquilo, né? Por quê? Presta atenção. Cada letra pode se escolher de 52 formas diferentes. Por que 52, Cláudio? Porque tem 26 letras minúsculas e 26 letras maiúsculas. A segunda letra, ele falou que precisa ser caracteres distintos? Em alguma parte falou que é caracteres distintos? Não. Posso repetir caractere. Então, eu tenho novamente aqui 52 possibilidades. Para o próximo, agora tem que ser um dígito. Bom, um dígito pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí você pode pensar, Cláudio, então 9 possibilidades, né? Não, porque contou o 0. É de 1 a 9 mais o 0. Portanto, são 10 possibilidades. E a mesma coisa aqui também, 10 possibilidades. Qual é o problema? O problema é que eu não sei, eu não sei, eu não sei que ordem vai estar essas letras e esses dígitos. Isso daqui é uma das possibilidades, né? Isso daqui é uma das possibilidades. Então, fazendo essa possibilidade aqui, deu 52 ao quadrado vezes 10 ao quadrado. Concorda? Certo, Cláudio, mas quem garante que não seria, por exemplo, L, D, L, D? É uma possibilidade? É. Teve duas letras e dois dígitos? Teve. É uma possibilidade. Poderia ser, por exemplo, D, D, L, L? Poderia ser D, L, D, L? Por que não? Poderia ser D, L, L, D? Começar com um dígito, depois ter duas letras e finalizar com um dígito. Poderia ser também L, D, D, L? Por que não? Certo? Então, cada uma dessas possibilidades aqui, essa possibilidade aqui, o 52 vai aparecer duas vezes e o D vai aparecer duas vezes. Portanto, dá 52 ao quadrado vezes 10 ao quadrado. Mesmo jeito com esse, 52 ao quadrado vezes 10 ao quadrado. 52 ao quadrado vezes 10 ao quadrado. 52 ao quadrado vezes 10 ao quadrado. E aqui também, 52 ao quadrado vezes 10 ao quadrado. E agora surge a pergunta. Porque agora basta somar tudo isso, né? No caso aqui, como as parcelas são todas iguais, basta multiplicar. Ou seja, 6 vezes vai ser 52 elevado ao quadrado vezes 10 ao quadrado vezes 6. Porque são 6 vezes a mesma parcela. Digamos que fosse A mais A mais A 6 vezes. Você fazia 6 vezes A. Por exemplo, se fosse 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10 6 vezes. Se eu não ia fazer 10 mais 10 20 mais 10 30 mais 10 40, você é aluno do terceiro ano. Você faz 6 vezes 10, 60. Então, basta multiplicar por 6. Tem aqui, temos aqui dois problemas. Primeiro problema. Eu não sei se eu deixei alguma coisa de fora nessa contagem. Eu não sei se eu deixei alguma coisa de fora. Porque sempre resta aquela dúvida. Por exemplo, na aula passada eu fiz um exemplo aqui em que teve uma questão, que inclusive vou fazer ela também na próxima aula usando um assunto mais sofisticado, que é o assunto de combinação. Teve alguns números que eu contei a mais e teve outros que eu esqueci de contar. Foi a letra E da primeira questão. Por exemplo, foi da segunda. Então, quando você faz isso daqui, sempre resta aquela dúvida. Cara, será que eu estou deixando de contar algumas das permutações ou não? Para você se certificar de que realmente não está deixando nada de lado, olha, o que é que você está fazendo aqui? Você está pegando quatro letras e está perguntando. Só isso. Então, você está fazendo uma permutação de quatro elementos. Tem uma letra que se repete dois, duas vezes, que é o D, né? A letra D se repete duas vezes. E a outra letra é L, se repete duas vezes. Isso daqui é quatro fatorial, dois fatorial, dois fatorial. Ou seja, basta que eu pegue este valorzinho aqui e multiplique pela permutação de quatro, dois, dois. Então, vai ser cinquenta e dois ao quadrado, dez ao quadrado, vezes quatro fatorial, dois fatorial, dois fatorial. Se você quisesse fazer a conta, você ia ver que isso daqui é exatamente seis. Porque quatro fatorial não é vinte e quatro? Dois vezes dois aqui embaixo é quatro. Vinte e quatro para quatro é seis. Então, sem sombra de dúvida, a nossa resposta correta é a letra E. Dez ao quadrado, vezes cinquenta e dois, vezes quatro fatorial, sobre dois fatorial, dois fatorial. Certo? Esse problema aqui é difícil. Não é um problema fácil. É um problema difícil. Tá? Outra coisa aqui, ó. O que você está permutando aqui, na verdade, são as posições. Eu estou permutando a posição da letra e a posição do dígito. Só isso. Eu não estou permutando letras em si. Eu estou permutando a posição delas. As posições são representadas por L e por D. De quantas maneiras eu posso trocar esse D e esse L de posição? Porque cada vez que eu trocar eles de posição, eu obtenho cinquenta e dois ao quadrado vezes dez ao quadrado. E lembrando que a ordem aqui tanto faz, tá? Então, eu obtenho isso. Então, eu posso permutar de seis maneiras distintas. Que é exatamente permutação de quatro é dois a dois. Permutação de quatro, onde tem elementos repetidos. Tudo bem, pessoal? Então, é isso. Espero que vocês tenham compreendido. O assunto é difícil. Não vou dizer que é fácil. Se alguém disser para você que análise combinatória é fácil, está te enganando. Certo? Se alguém vier com um problemazinho, Ah, Cláudio, mas trouxeram ali uns problemas que eram tão facinhos. Não é. Estou trazendo aqui alguns problemazinhos. E são problemas iniciais. E vejam que são problemas difíceis. Certo? Não caiam na onda de análise combinatória somente decorar forma. Aluno que pensa, eu detesto quando eu pego uma questão e o aluno, ah, bora fazer da forma mais fácil. Não existe maneira fácil de se estudar combinatória, viu gente? Não existe. Deixa eu até ficar grande aqui na tela para ficar brabo. Se alguém vier te dizer, ah, bora aprender. Por exemplo, eu estava vendo um vídeo aqui no canal, cara, que eu fiquei puto da vida. Eu estava já entrando no canal e batendo no cara. O cara dizendo que ensinar análise combinatória é com um exemplo. Com um exemplo eu consigo te ensinar análise combinatória. Qualquer pessoa que disser que vai te ensinar matemática de forma fácil e simples, fuja desta pessoa. Matemática não é fácil, certo? Você não é menos inteligente por ter dificuldade em análise combinatória ou em qualquer parte da matemática. Você não é menos inteligente por isso. Certo? O que você precisa compreender é esse espírito da matemática. Cada questão de análise combinatória é uma interpretação diferente. Então, eu não vou dizer aqui para vocês, olha, sempre que isso acontecer, faça isso que dá certo. Pode ser que não dê. Cada problema exige uma estratégia diferente. Então, por exemplo, quando for problema em que você pode permutar as coisas entre si e você sabe fazer a conta se elas fossem fixas, por exemplo, aqui. Se fosse letra, letra, disto, disto, você saberia como fazer. Então, fixa. E depois você permuta. Está entendendo? Do mesmo jeito, você quer calcular os anagramas da palavra, sei lá, matemática. Mas eu quero que as vogais fiquem juntas. Aí já é um pouco mais difícil. Aí você finge que é uma letra só, calcula quantos anagramas tem e depois calcula dentro somente das vogais. Porque fica mais fácil. Beleza, pessoal? Então, ficamos aqui com 52 minutos de aula. Espero que vocês tenham compreendido. Se tiverem dúvida, podem entrar em contato comigo via WhatsApp. Se alguém do YouTube estiver vendo o vídeo, quiser perguntar alguma coisa, é só perguntar aí que a gente responde. Tchau, tchau e até a próxima. Na próxima aula a gente vai trazer combinação e arranjo e alguns problemas envolvendo vários tipos de agrupamentos. Tchau, tchau.